A Volkswagen começou a vender o Golf de sétima geração no Brasil em 2013 e ao longo de sete anos, três países forneceram os exemplares vendidos aqui Alemanha, México e Brasil Apenas duas carrocerias foram vendidas Hatch de cinco portas e Warrant, a perua Os exemplares alemães foram vendidos entre 2013 e 2014 e são reconhecidos pelo freio de estacionamento eletrônico acionado por um botão e pelo número de chassi com as iniciais W, VW No final de 2014, começaram a chegar os exemplares mexicanos com a alavanca de freio de estacionamento e as iniciais 3VW no chassi Posteriormente, a Volkswagen começou a entregar os exemplares brasileiros que tem as iniciais 9BW Ele também tem suspensão traseira com eixo de torção Motor 1.4 TSI Flex e câmbio automático AISIN no lugar do câmbio DSG A Golf Variant chegou em 2015 em portada do México e assim permaneceu até 2019 Embora em 2017 também tenha recebido motor Flex, câmbio AISIN e suspensão traseira simplificada Sua vantagem sobre o hatch está no porta-malas de 605 litros e no exclusivo teto solar panorâmico que sobrepõe o banco traseiro O médio da Volkswagen sempre foi elogiado pela esportividade e pela arquitetura refinada Desde a quarta geração, compartilhada com o Audi A3, um carro considerado premium Essa superioridade fez do Golf um carro nacional mais seguro testado pelo Latin Cap e que se comporta exemplarmente em situações adversas Mas ele também conquista pelo lado racional Seus motores são eficientes e entregam excelente relação potência-consumo Ajudados em parte pelas transmissões modernas e pelo baixo peso Segurança e conveniência também merecem destaque Todas as versões são equipadas com 3 airbags frontais Sendo um deles para os joelhos do motorista Airbags laterais de tórax para os passageiros da frente E laterais de cabeça que protegem também os passageiros de trás Controle eletrônico de tração e estabilidade Freio a disco nas quatro rodas com sistema multicolisão Que retém os freios após um acidente, de modo a evitar outro Estrutura resistente que recebeu nota máxima em testes de impacto E alerta de pressão dos pneus No campo da conveniência se destacam os bancos dianteiros Com ajustes lombar e de altura, com ampla regulagem Vidros elétricos com função um toque Descansa braço na frente e atrás Porta-luvas refrigerado Retrovisores com tilt-down Sensores de estacionamento dianteiro e traseiro Entre outros Em resumo, o Golf 7 consegue agradar aqueles que buscam experimentar sua sublime e conhecida Dinâmica na estrada e também quem valoriza aspectos comuns na categoria Como bom acabamento, segurança, tecnologia e conveniências Mas como o Golf é um carro de entusiasta Nele desempenho tem importância ligeiramente maior Os motores da família TSI tem como propósito entregar potência de motor grande e economia de motor pequeno E por isso incorporam injeção direta, turbina, intercooler e todos os componentes necessários ao funcionamento do sistema de alimentação forçada O resultado prático é surpreendente Todos entregam desempenho satisfatório e consumo que fez o Golf figurar entre os carros médios mais econômicos do Brasil O motor mais desejado da linha é o 2.0 TSI a gasolina Que entrega 220 cavalos e proporciona ao GTI um desempenho incrível Além de oferecer facilidades para upgrades de potência É tão bom que está presente em diversos carros do grupo Volkswagen Inclusive no Porsche Macan O 1.4 TSI também proporciona desempenho interessante E tem a vantagem de ser mais acessível Afinal foi oferecido nas versões mais baratas Nos exemplares modelo até 2015 bebe apenas gasolina e entrega 140 cavalos Depois disso entrega 150 cavalos com gasolina ou etanol O excelente torque foi mantido Ao ser nacionalizado em 2016 o Golf Comfort Line trocou 1.4 TSI pelo 1.6 MSI Com 4 cilindros da mesma família EA211, porém sem turbo Abastecido com gasolina entrega apenas 110 cavalos 38% menos torque e desempenho aceitável No mesmo ano a versão de entrada passou a oferecer também 1.0 TSI de 3 cilindros Parece pequeno para o Golf Mas entrega desempenho e consumo melhores que 1.6 MSI O câmbio automatizado de dupla embreagem e sete marchas Conhecido como DSG-7 ou DSG seco Foi oferecido apenas nos exemplares alemães e mexicanos com motor 1.4 TSI É bastante elogiado pelas trocas ascendentes muito rápidas e pela eficiência Esse câmbio inclusive oferece o sistema de roda livre inteligente Que atua em condições bem específicas para reduzir o consumo de combustível O automatizado de dupla embreagem em 6 marchas conhecido como DSG-6 ou DSG úmido Foi aplicado somente à versão GTI durante todo o tempo em que foi vendida Apresenta as mesmas vantagens do DSG-7 porém é reputado como o mais robusto O Golf 1.4 TSI brasileiro trocou o DSG-7 pelo Tiptronic de 6 marchas Um automático convencional fornecido pela Aisin Empresa japonesa do grupo Toyota Mais tarde esse mesmo câmbio foi conectado também ao motor 1.0 TSI O motor 1.6 também foi vinculado a um câmbio automático de 6 marchas Mas de especificação diferente O câmbio manual foi oferecido entre 2013 e 2018 para todos os motores e versões não esportivas Inclusive para a Golf Varente Os motores 1.4 e 2.0 possuem parada e partida automáticas Recurso que desliga o motor em semáforos e pode ser desativado por uma tecla no console Ao lado dessa tecla tem o botão do Drive Mode Selection Um recurso opcional que altera os parâmetros da direção elétrica, do pedal do acelerador, do câmbio e até do ar-condicionado Tem os modos manual, eco que reduz o consumo de combustível Sport que deixa a direção, o acelerador e o câmbio mais a riscos E individual, que permite personalizar cada componente afetado Além do câmbio automático e do motor 1.6 MSI O Golf Brasileiro recebeu outra modificação polêmica Teve a sofisticada suspensão traseira multibraço trocada pelo eixo de torção Um sistema bem mais simples Mas o volante ou downgrade só pode ser notado em condições específicas e por motoristas bem sensíveis Agora chegou o momento de conhecer as opções que permitiram a cada comprador Dá um aspecto diferente a muitos dos mais de 50 mil exemplares que rodam pelo Brasil O modelo convencional de faróis oferecido em todas as versões possui dois refletores circulares E apresenta o mesmo estilo simples visto em populares da Volkswagen É auxiliado por discretos faróis de neblina no para-choque e piscas nos retrovisores O modelo opcional para as versões topo de linha Highline e a esportiva GTI É um autodirecional com projetor de xenônio para luz baixa e alta Possui regulagem dinâmica de altura, luz de conversão que acende em curvas e farol alto automático Os refletores são emoldurados por LEDs que fazem um papel de luz diurna e todo o conjunto é acompanhado de lavadores As lanternas também foram oferecidas em dois modelos O mais simples equipou apenas a versão Comfort Line O modelo de LED foi item de série nas demais versões e junto aos faróis opcionais confere a um Golf um aspecto sofisticado O catálogo de rodas é tipo La Casa de Papel, cada modelo tem um nome de lugar A Dover de 16 polegadas foi padrão para as versões Comfort Line e Highline A Dijon de 17 polegadas era opcional para Comfort Line A Madri 17 era opcional exclusivo da Highline Enquanto a Geneva de 17 passou a ser oferecida também na versão de entrada a partir de 2016 Essa roda que homenageia a capital suíça é que mais combina com o carro Tanto que foi escolhida para os materiais publicitários No GTI o padrão sempre foi a Brooklyn de 17 polegadas Mas entre 2016 e 2017 a Austin de 18 polegadas foi oferecida como opcional Em 2018 foi substituída como opção pela Milton Keynes Para o interior o portfólio também era amplo A começar pelos bancos e seus revestimentos Os exemplares alemães e mexicanos da versão Comfort Line Saíram de fábrica com os bancos de formato simples Revestidos com tecido de aspecto e costura humildes Somente em 2016 a versão ganhou opção de couro Será apresentada mais adiante Na versão de entrada a pintura prata está presente nas faixas das portas E na máscara que envolve quadro de instrumentos e rádio A versão Highline recebe tom escuro nas faixas de porta e máscara do painel E bancos dianteiros mais envolventes com revestimentos refinados O padrão é uma mescla de tecido com alcantara Uma espécie de couro mais agradável ao toque Duas combinações desse padrão foram oferecidas O revestimento em couro opcional foi oferecido em 3 cores O básico e preferido de muitos é o Viena Black Que em 2016 passou a ser oferecido também na versão Comfort Line Cujo pacote Comfort substituiu simplórios bancos de tecido O Viena Marrakech não podia ser combinado As pinturas Vermelho Sunset, Vermelho Tornado e Azul Pacific Mas é o que melhor equilibra o aspecto diferenciado e praticidade Infelizmente deixou de ser oferecido em 2015 O Viena Beige é de longe o mais refinado e vai além do couro dos bancos A cor creme contempla toda a parte de acabamento inferior Incluindo painéis de porta e console central É bonito de se ver e bem complicado de manter limpo O Golf GTI recebe bancos dianteiros esportivos E acabamento preto em colunas e teto No lugar do Beige e das demais versões Os bancos são revestidos com o tradicional xadrez Clark Ou opcionalmente com couro preto São três modelos de volante Um simples com aro revestido em couro Patrão da versão Comfort Line Outro com comandos de som, computador de bordo e aletas do câmbio Opcional na versão de entrada e de série na High Line E outro exclusivo na versão GTI Sistemas multimídia são três O Composition Media com talk screen de 5.8 polegadas É padrão e inclui CD, Bluetooth, USB e SD O Discover Media acrescenta comando por voz E navegador com mapa e memória interna A partir do modelo 2016 Esses dois sistemas receberam tela de 6,5 polegadas E espelhamento de Android e iPhone O sistema mais completo é o Discover Pro Que tem tela de 8 polegadas DVD player e memória interna de 60 GB Abaixo do multimídia ficam os controles do ar-condicionado O básico Climatic é reconhecido pelo botão central com 6 velocidades E equipou apenas a versão Comfort Line As demais versões eram equipadas com um automático digital Climatronic de duas zonas Que apresentam um mostrador de temperatura em cada lado Os dois tipos tem difusores para o banco traseiro Como praxe no mercado O portfólio foi dividido em três versões O aspecto geral da Comfort Line faz muitos acreditarem Que a versão deve equipamentos importantes O que não é verdade Em termos de sofisticação e opcionais High Line e GTI são equivalentes A diferenciação entre ambas É que essa última tem motor mais potente Decoração e acerto esportivo E só foi vendida com a carroceria Hatch O Golf Comfort Line saiu de fábrica com 7 airbags Controle eletrônico de estabilidade Freio a disco nas quatro rodas com sistema multicolisão Isofix com ancoragem superior Assistente de partida em rampa Cinto de três pontos e encosto de cabeça para todos Descansa braço dianteiro com porta-objetos Descansa braço traseiro com porta-copos Porta-lubas refrigerado Saída de ar-condicionado para o banco traseiro Retrovisores com tilt-down Faróis de neblina Volante com aro revestido em couro E ajuste de altura e distância Bancos dianteiros com ajuste de altura e ajuste lombar Multimídia com talk screen e sensor de aproximação Falantes de duas vias na dianteira e na traseira E sensores de estacionamento dianteiro e traseiro Os exemplares alemães também tem freio de estacionamento eletrônico Tudo isso ainda podia ser complementado pelos opcionais O pacote Elegance acrescentava sensor de chuva Ascendimento automático dos faróis Retrovisor interno eletrocrômico Controlador de velocidade Volante multifuncional E rodas 17 modelo Dijon ou Geneva O pacote exclusivo oferece os mesmos itens do pacote anterior E mais o sistema Discover Media O teto solar com comando elétrico Era um opcional que podia ser pedido independente dos pacotes O pacote Comfort apareceu no ano modelo 2016, nacional Podia ser combinado a um dos demais pacotes E incluir ar condicionado digital E os mesmos bancos de couro preto Opcionais da versão Highline Os exemplares modelo 2014 e 2015 Foram equipados com 1.4 TSI a gasolina Combinado a um câmbio manual de 6 marchas Ou ao DSG7 Os exemplares modelo 2016 Receberam 1.6 MSI Combinado a um câmbio manual de 5 marchas Ou a um automático de 6 Os exemplares 2016 e 2017 Receberam motor 1.0 TSI Combinado sempre a um manual de 6 marchas Enquanto os 2018 e 2019 Receberam a designação Comfortline 200 E combinam o mesmo motor Apenas o automático de 6 marchas Mais detalhes sobre motores e câmbios Estão no segundo episódio A versão Highline tem como padrão Diversos itens desejados Ar condicionado Climatronic de duas zonas Lanternas de LED Controlador de velocidade Retrovisor interno eletrocrômico Retrovisores com rebatimento elétrico Sensor de chuva Ascendimento automático dos faróis E volante multifuncional Como na versão de entrada São vários opcionais separados E mais 3 pacotes O ELEGANCY acrescenta Drive Mode Selection Sistema Discover Media Chave presencial para acesso e partida E rodas 17 modelo GENEVA O pacote é exclusivo Com todos os itens do pacote ELEGANCY E mais faróis bichanônio E revestimento interno em couro Com aquecimento nos bancos dianteiros O pacote Premium agrega aos pacotes anteriores Banco do motorista com ajuste elétrico Detector de fadiga Piloto automático adaptativo Com frenagem de emergência E sistema PROACTIV Os opcionais separados são Rodas Madrid Rodas GENEVA Teto solar Piloto automático adaptativo Sistema Discover Pro E assistente de estacionamento Com câmera de ré O motor sempre foi 1.4 TSI Com opção pelo câmbio manual de 6 marchas Boa parte dos exemplares, no entanto Estão equipados com o DSG7 Ou Tiptronic O Golf GTI tem como diferenciais O acerto esportivo do chassi O design ligeiramente mais agressivo O motor 2.0 TSI combinado A transmissão DSG de 6 marchas E a suspensão traseira multibraço Mantida mesmo após a nacionalização A decoração interna é distinta Mas a lista de itens de série Semelhante ao do Golf Highline Os pacotes opcionais são dois O Exclusive entrega Drive Mode Selection Sistema Discover Media Faróis Bichenonium Chave presencial para acesso e partida Revestimento Viena Black Bancos dianteiros com aquecimento E piloto automático adaptativo Com frenagem de emergência O pacote Premium Entrega todos os itens do pacote Exclusive E acrescenta Discover Pro Sistema de som de melhor qualidade Com subwoofer no porta-malas Banco do motorista com ajuste elétrico Detector de fadiga Sistema Proactive E Park Assist 2.0 O assistente de estacionamento com câmera de ré Como nas demais versões O teto solar era opcional separado A partir do modelo 2016 Os itens de revestimento em couro E banco do motorista com ajustes elétricos Passaram a compor o pacote Sport Que acrescentou rodas modelo Austin Ou Milton Keynes O sistema de som premium com subwoofer É Dynaudio nos exemplares alemães E Fender nos brasileiros Após 5 anos de mercado O Golf Nacional recebeu algumas alterações estéticas Que replicaram as mudanças feitas no modelo europeu Na dianteira mudaram para-choques e faróis Que ganharam refletores quadrados Na versão convencional E luzes de LED e molduras em C Na versão opcional Nessa fase do Golf Conhecida como 7,5 As rodas Madri foram escolhidas como padrão Enquanto a versão Highline Recebeu a inédita Cars A linha 2018 foi bastante simplificada No que diz respeito a opcionais A versão Comfortline passou a ser oferecida apenas Com motor 1.0 TSI Combinado ao câmbio automático de 6 marchas Ganhou os itens do antigo pacote Elegance Ou seja, sensor de chuva Ascendimento automático dos faróis Retrovisor interno eletrocrômico Controlador de velocidade E volante multifuncional Entre os opcionais ficaram apenas As rodas 17 modelo Geneva E teto solar O Golf Highline ganhou chave presencial Botão de partida E bancos de couro O motor 1.4 É sempre combinado Ao câmbio automático de 6 marchas O Golf GTI recebeu atualização no motor Que passou a entregar 230 cv Entre os itens de série ganhou apenas O quadro de instrumentos digital O Active Info Display O teto solar panorâmico continua opcional E dois pacotes foram oferecidos O Sport incluía rodas 18 modelo Austin Revestimento em couro preto E banco do motorista com ajustes elétricos Posteriormente as rodas opcionais Passaram a ser do modelo Milton Keynes O pacote Premium incluía piloto automático adaptativo Assistente de estacionamento Faróis de LED Lanternas traseiras com piscas sequenciais E monitor de fadiga Todas as versões receberam torque em newton metro Após o nome Ficando Comfortline 200 Highline 250 E GTI 350 E GTI 350 E GTI 350 E GTI 350 E GTI 350